boa tarde galera do youtube eu sou edson silva mais uma vez eu trago pra vocês aqui esse vídeo e desde já eu quero pedir pra vocês é meus amigos aí que tem canal que não tem também o que entende da área é para fazer um comentário sobre essa planta e sobre o que eu vou mostrar em algum de vocês faz comentário eu gostaria de ver muito comentário nesse vídeo porque eu gosto que eu vou deixar aqui pra vocês eu vou mostrar e eu estou acostumado a fazer estaquia e é coisa que só a natureza mesmo surpreende a gente essa estaquia aqui gente essa estaquia aqui é uma estaquia da manga palmer aqui gente então quero mostrar pra vocês essa bifurcação dela ó isso aqui ó nós vamos primeiramente quero ensinar pra vocês a fazer estaquia e mostrar o motivo que eu estou fazendo nesse vídeo eu quero cortar aqui ó tá vendo esse nozinho eu quero deixar ele eu não vou raspar ele eu quero tá retirando aqui folhas né gente tá vendo esse brotinho tão bonito que essa manga soltou eu quero arrancar eu quero ver o que vai dar mais e vamos arrancar mais algumas folhas mas eu quero arrancar a folha de cima que as folhas que são é a desidrata mais fácil com mais facilidade eu quero arrancar para nós as folhas de cima ok ficando assim gente tem mais uma folha aqui para sair eu quero fazer estaquia gente na areia vou cortar aqui cortar aqui ok tá do jeito que eu quero tá vendo essa aqui é a estaca da manga palmer esse nozinho aqui gente que você está vendo eu não vou tirar ele ó eu quero só dar só uma raspadinha muito leve nele só para ele pegar gente o hormônio que eu vou passar nele aqui agora só para ele pegar um pouquinho do hormônio nós vamos enraizar essa estaca na areia já já eu vou falar para vocês o motivo desse vídeo de hoje ok aqui aqui gente agora nós vamos para o mistério que eu quero que você comenta por favor você que está vendo meu vídeo aí e se você sabe comenta o que aconteceu aqui ó o que aconteceu que eu estou acostumado a fazer estaca mas eu ainda fui pego de surpresa hoje pela natureza eu não tinha visto isso essa estaca aqui ó que está dentro da areia é eu já arranquei ela mas por que você arrancou essa estaca eu arranquei essa estaca antes de mostrar para vocês eu arranquei ela mas eu arranquei ela gente era exatamente para me jogar fora porque essa estaca ela deve ter aqui mais de 70 dias aqui ó ela está do jeito que eu cortei aqui em cima vocês podem ver aqui ó não soltou nenhum bruto todas estaques que eu faço a primeira coisa que vem nela é a brotação ela brota pode observar aqui para mim ó por isso que eu quero que vocês comentem e me ajudem a desvendar isso aí por que aconteceu isso eu tenho essa estaca aqui de manga palma eu já até arranquei ela eu sei o resultado dela porém o que que aconteceu gente eu arranquei ela para me jogar fora eu já vou arrancar ela está na areia é um estaca tirar essa vou tirar essa essa muda aqui para vocês verem gente olha aqui olha aqui uma estaca que não deu nenhum bruto olha bem olha aqui gente vocês verem como a natureza não existe é uma estaca que não deu nenhum bruto olha bem olha aqui gente vocês vêem como a natureza não existe a beleza surpreende a gente deixa eu dar uma lavadinha nela aqui olha aqui gente foi incrível que pareça olha o tamanho da raiz dessa estaca mas essa estaca ela deve ter ela deve ter uns 80 dias foi porque na verdade o que que aconteceu eu plantei outras estacas aí eu esqueci essa no canto aí hoje eu fui olhar que não deu nenhum brotinho também não deu nenhum brotinho que que eu fiz falei ah vou arrancar essa estaque jogar fora que ela não brotou não aconteceu nada com ela só que eu deixei na areia aqui igual vocês viram aqui só que hoje eu fui pegar ela tá super enraizada ela enraizou até demais então gente aí vocês colocam no comentário aí que a primeira coisa que eu espero não está depois vinha o enraizamento ela enraizou muito eu deixei ela até a mais do tempo que era para ter deixado vamos fazer o vídeo para vocês enraizei exatamente na areia igual eu vou fazer com essa outra estaque aqui ó então vamos deixar essa aqui né que ela está enraizada olha que grossura de raiz ela passou do tempo aqui dentro né então vou fazer com outra estaque mas vou fazer do mesmo jeito agora vou ficar mais esperto para me prestar atenção nisso primeiro presta atenção na brotação e serve até para você que está fazendo estaca é prestar atenção nisso porque eu não tinha visto ainda uma estaca dá um tanto de raiz desse e sem brotar ela nem brotou pode olhar aqui ela está com a mesma folhinha que eu cortei não brotou nem nada igual vocês estão vendo e deu esse tanto de raiz mas deve ter bastante jeito de tempo tá gente já tem mais de 60 dias eu não marquei direito né porque eu não estava contando com ela para mim ela tinha morrido aí foi por isso que ela ficou esquecida na areia aqui agora eu passei aqui gente o aço endobutírico vou fazer o seguinte vou voltar com a areia o mesmo lugar aqui essa areia de construção purinha ela tá molhada porque tá chovendo bastante tá só molhada aqui gente olha agora o que que a gente faz fura um buraquinho na areia e vem com a estaca aqui a estaca da maga palma inclusive ontem um rapaz do rio de janeiro até comentou que ele tá com a com o cavalo aí para ele fazer um encher da maga palma ele não tem a maga palma se eu tivesse como eu mandaria para ele só que a estaca não vai chegar lá porque eu tenho muita dessa manga aqui em casa então a gente hoje aí queria mostrar para vocês é realmente eu tô surpreendido com essa estaca aqui né eu gostaria mesmo que vocês comentassem e eu quero pedir desculpa a vocês desde já porque hoje os vizinhos também alegre então quando estão alegre que faz colocação alto né eu acredito que no fundo aí vocês estão ouvindo um som no volume bem alto mas não mais é isso gente eu queria agradecer vocês eu queria que vocês comentassem até mesmo para o youtube também reconhecer para dar moral meu canal eu queria que vocês inscrevessem no meu canal é que eu quero ainda bater essa meta de 6 mil estou quase chegando lá eu espero que com a ajuda de vocês é rapidinho até no começo desse mês até no dia 15 mais ou menos eu acredito que eu já bati esse esse 6 mil e muito obrigado por você que assistiu esse vídeo Deus abençoe a cada um de vocês obrigado o que vocês estão assistindo